A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu tenho muito orgulho de todas as coisas que eu já conquistei. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias. Eu adoro pensar nos meus objetivos. Eu adoro ver fotos e vídeos das coisas que eu quero alcançar. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos positivos. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu mereço tudo de bom na vida. Eu não deixo nada para depois. Porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu posso fazer o que eu quiser. Hoje em dia você aprende qualquer coisa facilmente. Eu sei aproveitar o momento presente. Por isso eu vivo tão bem assim. Eu sempre atraio coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas boas. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou a ação. Por isso eu tenho essa vida boa. Eu ajo nos meus objetivos. Eu sou aquela pessoa que faz. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou feliz em todas as áreas da minha vida. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou persistente e nunca desisto. A minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa bem-sucedida porque eu ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa bem-sucedida porque eu não deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu mereço tudo de bom na vida. Eu sou uma pessoa calma e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou uma pessoa criativa. E eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou uma pessoa de sorte. Porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sou uma pessoa determinada. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou uma pessoa grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou uma pessoa habilidosa. E sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou uma pessoa produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo. Porque ou você ganha ou você aprende. Eu sou uma pessoa realizada. Porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou uma pessoa talentosa. E todos os dias eu aprendo algo novo. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu tenho uma vida feliz e plena. Porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias contas de renda. E isso me permite viver a vida que eu quiser. Hoje em dia, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. Os desafios que aparecem me fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Sou eu que crio a minha vida. Porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente para mim. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Tudo que aparece no meu caminho, só serve para me deixar mais forte. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu tenho muito orgulho de todas as coisas que eu já conquistei. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que acontecem comigo todos os dias. Eu adoro pensar nos meus objetivos. Eu adoro ver fotos e vídeos das coisas que eu quero alcançar. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu mereço tudo de bom na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu posso fazer o que eu quiser. Hoje em dia, você aprende qualquer coisa facilmente. Eu sei aproveitar o momento presente. Por isso, eu vivo tão bem assim. Eu sempre atraio coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso, eu conquisto tantas coisas boas. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou ação. Por isso, eu tenho essa vida boa. Eu ajo nos meus objetivos. Eu sou aquela pessoa que faz. Por isso, eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou feliz em todas as áreas da minha vida. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou motivado. Por isso, a minha vida está cada vez melhor. Eu sou persistente e nunca desisto. A minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa bem-sucedida porque eu ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa bem-sucedida porque eu não deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa boa. Por isso, eu mereço tudo de bom na vida. Eu sou uma pessoa calma e paciente. Por isso, eu sempre chego onde eu quero. Eu sou uma pessoa criativa. E eu estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou uma pessoa de sorte. Porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sou uma pessoa determinada. Por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou uma pessoa grata pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou uma pessoa grata pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu sou uma pessoa habilidosa e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou uma pessoa produtiva porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque ou você ganha ou você aprende. Eu sou uma pessoa realizada porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou uma pessoa talentosa e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias contas de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Hoje em dia, há várias maneiras de enriquecer facilmente. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. Os desafios que aparecem me fazem uma pessoa mais forte e mais preparada. Sou eu que crio a minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente para mim. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais forte. Tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais forte.